Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e hoje eu estou aqui pra gente testar o mais novo lançamento, né, de dona Ruby Rose que são as máscaras de cílias Fuse, eles lançaram duas versões e aí eu corri na 25 pra comprar, pra testar com vocês então vamos lá, porque eu vou correr pra editar esse vídeo, vou postar o mais rápido possível pra gente já ver aí qual que é a melhor ou qual é o efeito de cada uma e conforme o vídeo for passando, já vai colocando aqui nos comentários o que você tá achando de cada uma delas, beleza? Bom gente, antes da gente começar, eu queria dizer pra vocês que eu tô com uma expectativa lá em cima primeiro porque eu vi que a Ruby Rose fez publicidade com várias blogueiras, né, e aí eu vi que, bom, muita gente falou muito bem dessa máscara eu não vi ninguém falando mal, então eu só tenho referências boas, né, digamos, de pessoas que só falaram bem e aí eu tô com expectativa por isso e porque eu gosto muito das máscaras de cílios da Ruby Rose, gente a minha favorita é a verde, né, trópico da Ruby Rose claro, da Ruby Rose, o vídeo é da Ruby Rose, Juliana, mas enfim, é que sempre que eu tenho esse hábito de falar verde trópico da Ruby Rose quando as pessoas me perguntam, aí eu falei agora de novo, mas enfim, eu gosto muito da verde trópico da que tem um tomzinho meio de salmão, também da trópico e eu amo, gente, a rosa, a Lash Formation ai gente, aquela máscara é tudo pra mim, ela tem um aplicador grande, tá? mas nossa, eu amo demais tem a Crazy in Lash, que também é muito boa mas das últimas duas que eles lançaram, a Lash Formation ganhou meu coração porque ela dá muito volume e eu sou fã de volume, então já fica aí, já pega essa informação eu gosto de volume então, vamos lá meu Deus do céu meu Deus do céu meti o tapa na câmera, ainda bem que consegui salvá-la vamos começar pela Epic Lashes então ela vem assim, ó, nessa caixinha e aqui tem um vazado que dá pra gente ver a corzinha dela e essa, então, é a máscara de cílios ela é bem gordinha e eu gostei do holográfico aqui achei bem bonito vem escrito Ruby Rose Fuse Epic Lashes Máscara para Cílios essa daqui, gente, ela tem efeito fibras e proporciona volume épico tá com muitas promessas eu estou empolgada pra testar aqui ela fala que tem pincel com cerdas múltiplas pra maior volume e definição acho que essa vai ser minha favorita, viu galera a fórmula de fibras é enriquecida com vitamina E para um efeito épico novamente estou lendo aqui em todas as partes, né, da caixinha produto não testado em animais e é uma embalagem reciclável aqui fala que tem que usar demaquilante ou lenço umedecido pra completa remoção do produto será que isso significa que ela é resistente à água ou à prova d'água? vamos ver vamos ver no final tá com água na cara pra gente ver se ela derrete ou não essa é a Stunning Lashes e aí aqui é o vazadinho, né, da caixa gostei, gente, dessa caixa achei bem bonita, sabe? de bom gosto, sabe? então essa é a máscara Ruby Rose Fuse também Stunning Lashes máscara para cílios essa daqui, ela já tem um aplicador menorzinho aqui fala que é um pincel com cerdas múltiplas pra maior alongamento e definição e fórmula de fibras de novo, as duas são de fibras, então enriquecida com vitamina E para um efeito deslumbrante, menina humm é, gente, aqui embaixo tá escrito, ó alongamento deslumbrante fiquei chocada como que eu vou fazer? eu vou passar uma de um lado e outra do outro lado pra gente fazer as comparações e tudo mais e vou fazer a aplicação simples, tá? normalzão esse aqui é o aplicador da máscara Epic Lashes um aplicador mais gordinho, tá vendo? só que a gente consegue perceber que tem realmente uma série das maiores e outras menores e esse aqui é o aplicador da máscara Stunning Lashes que ele é bem mais fininho do que o outro, né? eu sei que tem uma galera aí que se incomoda com máscara de cílios que tem aplicadores muito grandes eu realmente não ligo, tá, gente? só pra deixar claro aqui pra vocês que isso não é um ponto que pra mim deixa a máscara ruim ou não, entendeu? geralmente as que tem aplicador grande proporcionam muito volume e talvez por isso eu não ligue porque eu amo quando a máscara dá volume quando a gente tira deixa eu mostrar a quantidade que vem vem com uma quantidade legal, ó vem com um tantinho aqui na ponta eu consigo ver produto por todas as cerdas eu acho isso legal eu dou uma limpadinha assim na ponta e vou fazer a aplicação vou olhar aqui pra baixo porque eu acho que é mais fácil, tá? meu Deus meus cílios já foram lá em cima mas essa daqui não é de volume? é interessante passar a máscara só nos cílios, tá? no nariz não tá dizendo aqui no rótulo que precisa, tá? então, amiga pode passar esse passo deixa só pra mim mesmo, tá bom? essa é a primeira camada da máscara Epic Lashes eu achei que alongou muito volume em si eu não senti não, viu? ó sem máscara e com máscara e com sujeira no nariz e tudo bom vou fazer a aplicação aqui embaixo também porque tem algumas máscaras que alongam pra caramba os cílios inferiores e eu gosto ó essa daqui eu achei que ficou muito bonita nos cílios inferiores eu vou limpar daqui a pouco, tá, gente? é que tem que esperar secar mas de primeira eu achei bacana a máscara enquanto esse lado dá uma secada eu vou fazer a aplicação da Stunning Lashes do lado de cá vou mostrar pra vocês a quantidade que vem no aplicador mesma coisa eu consigo enxergar a máscara de cílios em todo o aplicador e um pouquinho a mais na pontinha que eu vou remover agora antes de aplicar essa daqui que promete alongamento deslumbrante queria dizer que a Volume Épico no caso não vi volume vi alongamento eu sou uma pessoa do volume eu gosto de som alto eu gosto de cabelo volumoso entendeu? eu gosto de um volume e essa máscara de primeira não achei que deu volume não mas alongou e ficou bonito vamos agora então pra Stunning Lashes vou fazer aqui a nossa aplicação não enfia dentro do olho Fia agora eu vou aplicar aqui embaixo de cara pros cílios inferiores eu já preferi a Stunning Lashes que é a que proporciona né realmente mais alongamento porém na parte superior eu achei as duas máscaras muito parecidas na parte de baixo eu consigo enxergar uma diferença mas eu vou limpar e vou mostrar pra vocês limpo só aguarda só mais um pouquinho e aqui embaixo eu achei mais alongado então eu gostei mais da Stunning Lashes pros cílios inferiores tá? não que esse lado aqui esteja feio mas na parte superior eu até diria que a de volume alongou mais do que a de próprio alongamento o que que vocês acham? ó vou olhar assim essa daqui que é a de volume o cílio de na primeira camada já tá encostando na minha sobrancelha essa daqui que é a de alongamento que na teoria eu esperava que tocasse na minha sobrancelha antes da de volume porque ela é de alongamento ela não vai ó limpei tudo aqui galera ó vou passar o dedo aqui pra gente ver se ela seca rápido ó essa daqui já tá sequinha e essa daqui que eu apliquei mais recente não transferiu quase nada então eu acho que sim é uma máscara que seca rápido então tá aí ó tudo limpinho pra vocês conferirem os efeitos agora o efeito do cílio inferior pra vocês verem agora que eu limpei eu até achei mais parecido os dois mas ainda assim essa daqui aqui embaixo tá mais alongado do que aqui vou fazer agora a segunda camada então vamos começar pela Epic Lashes mas gente a máscara de volume não dá volume não dá não vou passar aqui embaixo agora sujou de novo né óbvio vou limpar daqui a pouco mas eu achei que deixou meus cílios bem alongados e definidos sabe volume não agora então a gente vai pra segunda camada dessa máscara aqui que é Stunning Lashes ó terminei a aplicação desse lado e o que eu percebo é que ela alonga ó agora ele já tá mais encostado na minha sobrancelha mas mesmo assim não tá como esse lado aqui que é a de volume né no caso eu achei que deixa os cílios muito separadinhos o pessoal que gosta disso vai gostar bastante dessa máscara Stunning Lashes tá vou esperar dar uma secada vou limpar tudo e volto aqui pra gente finalizar o vídeo tudo sequinho tudo limpinho coloquei no zoom de novo então tá aqui ó Epic Lashes se eu olho assim ó ela encosta na sobrancelha e agora o lado de cá que é a Stunning Lashes ela quase encostou na sobrancelha tá gente mas talvez também a minha sobrancelha desse lado seja um pouquinho mais pra cima enfim aqui eu vejo os cílios mais separadinhos só que do lado de cá eu não achei que dá volume eu achei que alonga bastante eu comprei essas máscaras lá na FIFI na região da 25 de março eu vou colocar aqui na tela o preço que eu paguei pra vocês verem direitinho as outras duas que a Ruby Rose lançou a Crazy Lash e a Lash Formation eu acho mais legal do que essas daqui sendo bem sincera com vocês tá deixa eu ver aqui se a segunda camada já secou ó dedo limpinho dedo limpinho também vou tacar água na cara pra gente ver se ela é a prova d'água ou não comenta aqui embaixo o que vocês acharam eu sinceramente esperava um volume da máscara Epic Lashes que esse volume na minha opinião não aconteceu não é que está feio tá gente eu acho que está bonito inclusive eu diria até que as duas máscaras são muito parecidas o aplicador é o que muda então vamos agora pro teste da água pra ver se é a prova d'água ó gente gente eu taquei água de verdade hein vamos ver humm galera ela borra inteira tá podemos ver que ela não é é a prova d'água resistente enfim eu realmente prefiro máscaras que não são a prova d'água nem resistentes e tudo mais eu prefiro que sejam assim mais fáceis sabe pra remover e é isso eu vou ter que terminar o vídeo assim bem plena bem bonita comentem pra eu saber o que vocês acharam espero que vocês tenham gostado eu comprei hoje tô gravando hoje mas não vou poder postar hoje porque a gente tá na semana das bases mas eu vou postar esse vídeo no sábado como um vídeo extra pra vocês então por favor deixa o meu like comentem muito obrigada coloca aí embaixo nos comentários você compraria você achou assim ah é bonita mas não vou gastar meu dinheiro com isso não o que que você acha você compraria eu vou ser bem sincera com vocês eu não compraria de novo mas eu já comprei de novo a Lash Formation da Ruby Rose a rosa toda pink sabe já comprei de novo porque eu amo aquela máscara a verde trópico gente já comprei acho que uma 5 eu gosto muito essas aqui eu comprei pra fazer resenha pra vocês aqui né pra testar enfim e sinceramente não compraria de novo beleza na tela tem outras opções de vídeos e eu também te espero por lá um beijo no Cora e até o próximo vídeo